Música Olha para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo Meu nome é Fábio Rogério e nós estamos entrando no ar aqui pela RIC TV Record Com mais um programa Carro Bem 10 Até as 9 horas da manhã, você vai conferir a partir de agora As melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas Estamos começando o programa deste domingo Aqui em Joinville, eu estou na Marquês de Olinda, na verdade estou na Ronda Gabivel Tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul Com ofertas incríveis para você Tanto na Liga Zero Kilômetro, quanto no setor dos seminovos E é dos seminovos da Ronda Gabivel que eu trago o primeiro destaque do Carro Bem 10 deste domingo Olha só a primeira oferta Eu tenho para você nos seminovos da Ronda Gabivel Esta Mercedes C 180 é uma CGI 1.8 2012 por R$ 66.690 R$ 66.690 Olha agora a segunda oferta Jeep Renegade, este é um Longitude 2016 Está impecável por R$ 79.800 Só R$ 79.800 Agora olha só esta Renault Duster Esta é um ponto 6 Dinamic O ano é 2016 por R$ 53.900 Apenas R$ 53.900 Mais uma super oferta Citroën C4 Este é um Launch Tendence 2.0 2014 por R$ 48.990 Apenas R$ 48.990 Agora para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel Nós preparamos para você este Fox Plus 1.6 2008 Maravilhoso, ele é completasso por R$ 22.990 Só R$ 22.990 Então você quer fazer um grande negócio? Quer trocar de carro? Vem comigo até as 9 da manhã A partir de agora eu estou aqui na RIC TV Record Com mais um programa Carro Bem 10 Carro Bem 10 agora aqui na Nissan Xeminovos A gigante da Dona Francisca Que para esta semana está com a semana do parcelado Isto mesmo, você vem para a Nissan Xeminovos E troca de carro com parceladinho Vale a pena conferir Olha só a primeira oferta Eu tenho para você Este Gol Trendline, ele é 1.0 Este é um zero emplacado O ano dele é 2017 Neste você vai dar uma pequena entrada Mais parcelas de R$ 699 Só R$ 699 Agora olha só este Classic Chevrolet Classic 1.0 Este é com ar-condicionado O ano dele é 2013 Neste você vai dar uma pequena entrada Mais parcelas de R$ 499 Só R$ 499 Agora olha só esta outra oferta Lifan 530 Este é um sedão 1.5 Este é 2015 Neste você vai dar uma pequena entrada Mais parcelas de R$ 699 Só R$ 699 É a semana do parcelado Isto mesmo Semana do parcelado Na Nissan Xeminovos Mais uma super oferta Figuete Palio Este é um Fire 1.0 2012 Neste você não dá nada de entrada É zero de entrada E parcelas mensais De R$ 690 Só R$ 690 Agora olha só esta Ford EcoSport Esta é uma Titanium 2.0 O câmbio automático Está maravilhosa O ano é 2015 Nesta você dá uma pequena entrada Mais parcelas de R$ 799 Só R$ 799 Manda agora o WhatsApp Que está na sua tela Este o WhatsApp E entre em contato neste momento Com a equipe de vendas Da Nissan Xeminovos Mais uma super oferta Figuete Bravo Este é um ponto 8 Este é um Essence 2013 Dá uma entradinha pequenininha nele Mais parcelas mensais De R$ 699 Só R$ 699 Agora para fechar as ofertas Da Nissan Xeminovos Nós preparamos para você Este Renault Sandero Autentic 1.0 2012 Neste você vai dar uma pequena entrada Mais parcelas De R$ 599 Só R$ 599 Então quer trocar de carro De forma rápida e fácil Vem para cá Vem para a Nissan Xeminovos Que nesta semana Está com as melhores ofertas Na semana do parcelado E esperando por você Carro Vendez agora aqui na Globo Renault Na nova Globo Renault do bairro Glória Isto mesmo Quer trocar de carro Quer fazer um grande negócio Vem para a nova Globo Renault do bairro Glória Afinal de contas A nova Globo Renault do bairro Glória Para esta semana Preparou ofertas incríveis Na linha Zero Kilômetro Nízio Bom dia Bom dia Fábio Isso mesmo Promoção fecha o mês Vem até a loja Você vai aproveitar Tenho taxas a partir de zero Descontos especiais Brinde Promoção do Fluence Promoção de vários casos Vem para cá O senhor está aguardando Me procure Meu nome é Nízio Eu irei facilitar tudo para você Me procure Vem já Muito bem Então confere comigo A primeira oferta da linha Zero Kilômetro Da nova Globo Renault do bairro Glória Eu tenho para você Sandero Autentic 1.0 Completasso Zero Kilômetro Por 38 mil 490 38 mil 38 mil 490 Vem a conhecer também O Renault Captur Zen Este é 1.6 Câmbio mecânico Vale a pena você vir conferir Fazer um test drive Você vai se surpreender Tem também Sandero Step Away A partir de 58 mil e 900 Sandero Step Away A partir de 58 mil e 900 Na nova Globo Renault do bairro Glória Nesta semana tem Duster Uroc 1.6 Expression A partir de 69 mil 990 69 mil 990 Agora para fechar as ofertas Da nova Globo Renault do bairro Glória Para esta semana Nós preparamos para você O Renault Sandero Vibe 1.0 Completasso Este vem com kit multimídia Vem com GPS Rodas de liga leve Farol de milha E muito mais Por 44 mil e 900 Isto mesmo 44 mil e 900 Então quer começar a semana Com um carro novo na sua garagem Vem para cá Vem para a nova Globo Renault do bairro Glória Afinal de contas Esta é a sua vez De levar o Renault 0km Para a sua garagem Para você começar a semana Com um novo carro na sua garagem Você precisa vir para cá Vem para a Mare Semi Novos Esquinas da Itaja e Cabo Dom Batista Porque na Mare Semi Novos Você encontra as melhores ofertas Na Mare Semi Novos Você faz o melhor negócio Olha só a primeira Eu tenho para você este gol É um ponto zero É um G5 Este é 2011 Financinha 100% É zero de entrada Você não mete a mão no bolso E paga apenas parcelas mensais De 588 regais Só 588 regais Agora olha só este Figuete Siena Este é um ponto 4 O ano dele é 2013 De 29 mil e 900 Por 27 mil e 500 Apenas 27 mil e 500 Olha agora esta outra super oferta Figuete Palio Este é um ponto zero O ano dele é 2013 Está maravilhoso De 27 mil e 900 Você leva para a sua garagem Por 24 mil e 900 Apenas 24 mil e 900 Ou se preferir Você dá uma pequena entrada Que pode ser parcelada Mais parcelas De 699 regais Só 699 regais Agora olha só este CrossFox 1.6 É a cor do amor O ano dele é 2015 De 53 mil e 900 Por 49 mil e 900 Eu disse Só 49 mil e 900 Manda agora o WhatsApp Que está na sua tela E entre em contato neste momento Com a equipe de vendas Da Bari Semi Novos Esquinas da Itajaí Com o Abdomatista Mais uma super oferta Citroën C4 Este é um Picasso Câmbio automático é 2.0 O ano dele é 2013 De 46 mil e 900 Por 42 mil e 900 Apenas 42 mil e 900 Agora olha só que coisa linda Este Peugeot 208 é um Active O ano dele é 2014 Motor 1.5 De 35 mil e 900 Por 32 mil e 900 Apenas 32 mil e 900 Agora para fechar as ofertas Da Bari Semi Novos Nós preparamos para você Esta Figa de Palio O Weekend É uma Adventure Dual Logic 1.82014 de 42 mil e 900 Por apenas 37 mil e 900 Eu disse Só 37 mil e 900 Então quer trocar de carro E quer fazer um grande negócio Vem para cá Vem para a Bari Semi Novos Carro B10 de volta aqui A Blumenau Porque eu estou agora Na BR 470 Estou no quilômetro 54 Bem perto do Trevo da Mafisa Na verdade Vale Auto Shopping É o melhor shopping De carros, motos e serviços Do Brasil As melhores lojas Com ofertas incríveis Estão aqui No Vale Auto Shopping Olha só a primeira Eu tenho para você No Pofo Veículos Duas ofertas para este domingo A primeira oferta Do Pofo Veículos Esta Mitsubishi Pajero Full É câmbio automático 4x4 É uma 3.2 a diesel O ano é 2008 Esta é duas portas Por 77 mil e 900 Apenas 77 mil e 900 Segunda oferta Do Pofo Veículos Esta BMW 320 Esta é uma V6 Câmbio automático Com teto solar Interior caramelo O ano é 2012 Por 80 mil e 900 Apenas 80 mil e 900 Carro Mendes Agora na Auto Blue Multimarcas Que preparou para este domingo Duas ofertas A primeira Esta BMW 120 É uma 2.0 Câmbio automático Com teto solar O ano dela é 2008 Por 54 mil e 900 Apenas 54 mil e 900 Segunda oferta Da Auto Blue Multimarcas Este New Beetle 2.0 Com teto solar Câmbio automático O ano dela é 2009 Por 38 mil e 900 Apenas 38 mil e 900 Carro Mendes Agora na Vale 10 Multimarcas Que preparou para este domingo Duas ofertas A primeira Esta Renault Duster É este Toyota Corolla XEI É um 2.0 Câmbio automático O ano dela é 2015 De 78 mil e 900 De 78 mil e 900 Por 73 mil e 900 Apenas 73 mil e 900 Carro Mendes Carro Mendes Carro Mendes Agora na Efetiva Veículos Que preparou para este domingo Duas ofertas A primeira Este Honda Fit 1.5X Este é um Câmbio CVT 2016 Por 67 mil e 16 por 67 mil e 900 Apenas 67 mil e 900 Carro Mendes Carro Mendes Agora na Vipcar Multimarcas Que preparou duas ofertas A primeira Este Citroën C3 1.5 Este é um Tendente Este é com teto solar Está maravilhoso O ano é 2013 Por 37 mil e 900 Apenas 37 mil e 900 Segunda oferta Da Vipcar Multimarcas Esta aqui Que é a Sportage LX 2.0 2011 Está maravilhosa Por 57 mil e 900 Apenas 57 mil e 900 Carro Mendes Agora na J Vale Automóveis E a J Vale Automóveis Preparou duas ofertas A primeira Esta Chevrolet S10 É uma 2.5LT 4x2 Com apenas 7 mil km rodados O ano é 2017 De 98 mil e 900 Por 94 mil e 900 Apenas 94 mil e 900 Segunda oferta Da J Vale Automóveis Esta aqui Que é a Sportage 2.0 LX Esta é uma 16 válvulas Câmbio automático O ano dela 2013 De 75 mil e 900 Por 73 mil e 900 Apenas 73 mil e 900 Carro Mendes Agora na Automóveis Semi-Novos Que preparou para este domingo Duas ofertas A primeira Este HB20 Ret 1.6 Premium 2014 De 44 mil e 900 Por 41 mil e 900 Apenas 41 mil e 900 Segunda oferta Da Automóveis Semi-Novos Este Renault Fluence 2.0 Câmbio automático Este é um Dynamic 2013 De 44 mil e 900 De 44 mil e 900 Por 41 mil e 900 Apenas 41 mil e 900 Agora para fechar as ofertas Das lojas que fazem parte Do Varing Auto Shopping Nesta manhã de domingo No Carro Bem 10 Nós estamos na Top Car E a Top Car preparou duas ofertas A primeira É este Hyundai Elantra Automático 2.0 2012 De 53 mil Por 49 mil e 900 Só 49 mil e 900 Segunda oferta da Top Car Este Subaru Imprensa automático 2.0 2011 De 43 mil Por 39 mil e 900 Eu disse Apenas 39 mil e 900 Então você quer trocar de carro Quer fazer um grande negócio Vem para cá Vem para Blumenau Pois em Blumenau Tem o Vale Auto Shopping O melhor shopping De carros, motos e serviços Do Brasil Compra direta do Carro Bem 10 Agora aqui na Rua Iniriu No bairro Iniriu Porque eu estou no Voit Veículos As melhores ofertas do Compra Direta Estão aqui no Voit Veículos Olha só a primeira Eu tenho para você Este New Civic LXS 1.8 Este é 2008 Por 35 mil e 900 Apenas 35 mil e 900 Agora olha só este Toyota Corolla Este é um XLI Câmbio automático O ano dele é 2006 Por 24 mil e 990 Apenas 24 mil e 990 Agora para fechar as ofertas Do Voit Veículos Nós preparamos para você Este Honda Fit LXL Câmbio automático Bancos em couro O ano é 2010 Por 34 mil e 990 Apenas 34 mil e 990 Quer trocar de carro Quer fazer um grande negócio Então vem para cá Vem para o Voit Veículos Compra Direta No Carro Vendez Agora aqui na Coronel Procópio Gomes de Oliveira Esquina com a Inácio Bastos Isto mesmo Afinal de contas Eu estou no Adair Motos Quer comprar uma motocicleta Vem para a Adair Motos Quer trocar a sua motocicleta Vem para a Adair Motos Quer um carro Aqui no Adair Motos Tem também Eduardo Bom dia Bom dia Fábio É isso aí mesmo Para você cliente e amigo Preparamos condições especiais Para você Aqui na Adair Motos Tem parcelamento Também na nota promissória Exatamente Fábio Temos condições facilitadas Preço, prazo e condições É só aqui Fizemos algo especial para você Então venha conferir As condições Muito bem Então confere comigo A primeira oferta É da Adair Motos Eu tenho para você Esta Honda NX Falcon É uma 400 cilindradas O ano dela é 2005 Por R$ 9.900 Só R$ 9.900 Agora olha só esta Honda CG Titã É uma 125 cilindradas O ano dela é 97 Está maravilhosa Por R$ 4.900 Apenas R$ 4.900 Agora olha só esta outra oferta Yamaha É uma RD 135 cilindradas Esta é no 95 É uma Relíquia Motor de dois tempos Por R$ 5.900 Apenas R$ 5.900 Agora para fechar as ofertas Do Adair Motos Nós preparamos para você Esta Chevrolet Zafira É uma 2.07 lugares O ano dela é 2004 Por R$ 23.900 Apenas R$ 23.900 Então quer uma moto Vem para Adair Motos Quer um carro Vem para cá também Afinal de contas O Adair Motos Tem as melhores ofertas Esperando por você Compra direta Do carro Bendeza Agora aqui no binário Do Iririú Esquina com a Guerra Junqueira Na verdade Eu estou bem perto Do terminal de ônibus Do Iririú Isto mesmo Estou na Prime Multimarcas Que preparou para o Compra direta Neste domingo Três ofertas Imperdíveis Olha você não pode perder Olha só a primeira oferta Da Prime Multimarcas Eu tenho para você Este Gol É 1.6 Este é um Power Ele é completaço Com apenas 44 mil quilômetros rodados Tem bancos em couro De R$ 23.900 Oferta da Prime Multimarcas Por apenas R$ 21.900 Eu disse Só R$ 21.900 Agora olha só esse Fox 1.6 Este é o Rock in Rio É uma série especial O ano dele é 2014 Vem com kit multimídia Rodas 17 Está um espetáculo Por R$ 36.900 Eu disse Apenas R$ 36.900 Agora para fechar as ofertas Da Prime Multimarcas Nós preparamos para você Este Jetta É um TSI 2.0 Com apenas 68 mil quilômetros rodados O ano dele é 2013 É o único dono Este vem com teto Mais bancos em couro É o top dos top De R$ 74.000 Por R$ 71.900 Eu disse Apenas R$ 71.900 Quer trocar de carro E quer fazer um grande negócio Então vem para cá Vem para a Prime Multimarcas Afinal de contas As melhores ofertas Estão aqui Carro B10 Agora aqui na 15 de novembro Porque eu estou na Nissan Nissan X Zero Kilômetro Chegou a hora De você levar para a sua garagem O Nissan Zero Kilômetro E o local certo é aqui Na Nissan X Da 15 de novembro Marçal Bom dia Bom dia Bom dia Com certeza É o sinônimo de bom negócio Aqui na Nissan Da 15 de novembro Então não perca tempo Venha para cá Estamos na última semana Fecha a meta do mês Não tem negócio perdido Larga tudo E vem para cá Vem para a Nissan X Zero Kilômetro A primeira oferta É este Nissan March 1.0 A partir de 37.790 Marçal Realmente imperdível O carro mais econômico Da categoria A classificação A pelo Inmetro Venha fazer um test drive Aqui tem também O Nissan Sentra A partir de 79.900 Sedã médio Maravilhoso Maravilhoso Venha ver de perto Esse carro E tem que vir também Aproveitar e conferir De perto A nova Nissan Frontier A partir de 166.900 Marçal Realmente barato Quer um carro de verdade Uma caminhoneta de verdade Essa aqui É a sua caminhoneta Venha para cá Vem para a Nissan X Zero Kilômetro Da 15 de novembro Afinal de contas O seu Nissan Zero Kilômetro Está aqui Aqui tem a maior variedade Em estoque no pátio Você encontra a melhor equipe De vendas Portanto a negociação É rápida e fácil Isto mesmo Porque eu estou na Carro Fácil A gigante do Iririgu Que para esta semana Está com ofertas incríveis Fábio Bom dia Bom dia Fábio Bom dia Joinville Aqui na Carro Fácil É assim O Fábio vem Lançamos as ofertas E limpamos o pátio Como foi semana passada E olha só Chegou duas cegonhas De carro Cheinha hoje Para você Então não perde tempo Amanhã A partir das nove horas da manhã E estamos aqui Uma equipe altamente qualificada Para fazer o melhor negócio Para você Muito bem Então confere comigo A primeira oferta Da Carro Fácil Eu tenho para você Este Figate Palio Fire É um Econome 1.0 O ano dele é 2012 Neste você vai dar Uma pequena entrada Que pode ser parcelada Mais parcelas De 549 regais Só 549 regais Olha agora este Corsa Este é um hatch max 1.4 Completasso O ano dele é 2011 De 23 mil e novecentos Por apenas 19 mil e novecentos Só 19 mil e novecentos Agora Olha só Este Celta Este é um LT 1.0 O ano dele é 2013 Dá uma boneca Neste você vai dar Uma pequena entrada Que pode ser parcelada Mais parcelas De 589 regais Só 589 regais Agora Olha só Este Sandero Renault Sandero Autentic 1.0 Este é 2012 Neste Financiar 100% É zero de entrada Você não mete a mão No bolso E ainda leva Para a sua casa Vale a pena Mais uma super oferta Mitsubishi Pajero Esta é uma TR4 É uma 4x4 2008 De 33 mil e novecentos Por 27 mil e novecentos Apenas 27 mil e novecentos Mais uma super oferta Ford EcoSport Esta é uma SE Câmbio automático O ano dela 2013 De 48 mil e novecentos Por 41 mil e novecentos Apenas 41 mil e novecentos Agora Para fechar as ofertas Da carro fácil Nós preparamos Para vocês Este Figate Línea É um Absolute 1.8 2012 Está impecável De 34 mil e novecentos Por apenas 29 mil e novecentos Esta semana É para limpar O pátio da carro fácil Fábio Fábio Semana passada Já foi um sucesso A carro fácil É a maior loja De Joinville Certo É do grupo Barigui Que é a maior rede De concessionárias Do sul do Brasil São mais de 800 ofertas Esperando por você Então Corre para a gigante Do Iririu Que eu vou fazer O melhor negócio Para você Amanhã A partir das nove horas Fábio Muito bem Quer trocar de carro Quer um grande negócio Então Vem para cá Vem para carro fácil Aqui na Esquina Semi Novos O seu financiamento É aprovado na hora Tem financiamento Para aposentado Para autônomo Se precisar Aqui tem parcelamento Na promissória Isto mesmo Olha só A primeira oferta Da Esquina Semi Novos Que vende muito mais Eu tenho para você Aqui na Esquina Semi Novos Este Honda Fit LX Este é 1.4 2010 Por 31 mil e novecentos Apenas 31 mil e novecentos Agora Olha só Este Vectra É o Millennium Ele é top Dos top bancos Em coro O ano dele é 2001 Este é o motor 2.2 Por 12 mil e novecentos Apenas 12 mil e novecentos Agora Olha só Este Versa Nissan Versa 1.6 Completasso Este é 2014 Por 35 mil e novecentos Apenas 35 mil e novecentos Agora Olha só Este Palio 1.0 Completasso 2010 Por 19 mil e novecentos Apenas 19 mil e novecentos Apenas 39 mil e novecentos Agora para fechar as ofertas Da Esquina Semi Novos Nós preparamos para você este Classic 1.0 Este é 2012 Por 19 mil e novecentos Apenas 19 mil e novecentos Quer trocar de carro Quer fazer um grande negócio Vem para a esquina Esquina Semi Novos Aqui tem as melhores ofertas Carro V10 de volta a Pomerode Porque agora estou no Brick Motos e Veículos Para quem chega de Jaraguá do Sul É a primeira loja direita Bem na entrada da cidade Brick Motos e Veículos Tem a maior variedade de motocicletas E tem também os melhores veículos Para que você venha para Pomerode E troque de carro Ou compre a sua moto Na melhor negociação Olha só a primeira oferta Eu tenho para você no Brick Motos e Veículos Esta Toyota Hilux É uma SRV 4x4 a diesel 3.0 câmbio automático Com apenas 27 mil quilômetros rodados O ano é 2015 Por 136 mil e novecentos Apenas 136 mil e novecentos Agora Olha só esta Mitsubishi É uma TR4 Esta é uma 2.0 câmbio automático É uma 4x4 2009 Por 36 mil e oitocentos Apenas 36 mil e oitocentos Agora nas motocicletas Brick Motos e Veículos Preparou esta super oferta Honda CB1000R Esta é uma Xtreme Com 5 mil quilômetros rodados Mais ABS O ano é 2015 Por 41 mil e novecentos Apenas 41 mil e novecentos Agora Olha só que coisa linda Esta Indian Scout Mil cento e treze cilindradas Com 10 mil quilômetros rodados Mais ABS O ano dela é 2016 Por 44 mil e novecentos Apenas 44 mil e novecentos Manda agora o WhatsApp Que está na sua tela Este WhatsApp E entre em contato agora Com Brick Motos e Veículos Loja de Pomerode Para fechar as ofertas Nós preparamos para você Esta BMW S É uma 1000RR Full Com controle de tração Mais ABS Mais kit shift Mais controle de largada O ano dela é 2014 Por 60 mil e oitocentos Eu disse Apenas 60 mil e oitocentos Então quer comprar uma moto Ou quem sabe Quer trocar de carro Vem para cá Vem para Pomerode Porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos Com as melhores ofertas Esperando por você Agora fechando o carro Vem 10 deste domingo Eu me encontro aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro Porque a Vox Volkswagen tem as melhores Ofertas para você Tanto na Liga Zero Quilômetro Quanto no setor dos seminovos A Vox Volkswagen Para esta semana Preparou ofertas incríveis Vale a pena você conferir Olha só a primeira oferta Da Liga Zero Quilômetro da Vox Volkswagen Para esta semana Tem o novo Up 2017 Onde você vai dar Uma pequena entrada Mais parcelas De 699 regais Só 699 regais Tem também o Gol 2017 Trendline A partir de 37.990 37.990 Mas na Vox Volkswagen Além da linha Zero Quilômetro Tem também o setor dos seminovos E nos seminovos Nós preparamos Estas ofertas Fica-te Siena Este é um ponto 4 Este é um EL 2015 Por 31.900 Apenas 31.900 Agora olha só Este HB20 Este está na garantia de fábrica Com apenas 29 mil quilômetros rodados O ano dele é 2016 Por 38.900 Apenas 38.900 Apenas 38.900 Agora olha só Esta Figa de Toro Este é uma diesel 4x2 2017 Por 87.900 87.900 Manda agora o WhatsApp Que está na sua tela E entre em contato Neste momento Com a equipe de vendas Da Vox Volkswagen Setor dos seminovos Mais uma super oferta Agora tem este Toyota Corolla Este é um Altis 2.0 2015 Por 78.900 Apenas 78.900 Agora quer um baratinho? Então vem para os seminovos da Vox Aqui você encontra Este Ford Fiesta 1.0 Completasso 2012 Por 23.900 Apenas 23.900 Agora para fechar as ofertas Dos seminovos da Vox Volkswagen Nós preparamos para você Este Renault Fluence Dinamic 2.0 Este é um 2016 Por 62.900 Eu disse Apenas 62.900 Então quer fazer um grande negócio? Vem para cá Vem para a Vox Volkswagen Porque a Vox Volkswagen Tem as melhores ofertas para você Caso você perdeu alguma de nossas ofertas Acesse o nosso site É o carrobendez.com Temos também a nossa página no Facebook Programa Carro Bendez Afinal de contas O Carro Bendez Vende muito mais Porque tem as melhores ofertas Programa Carro Bendez Volta aqui na RIC TV Record No próximo domingo Afinal de contas Todas as manhãs de domingo Nós estamos aqui Na RIC TV Record Sempre com as melhores ofertas Esperando por você A RIC TV Record A RIC TV Record A RIC TV Record A RIC TV Record Mãe volunteering Virta de contas Liberta de contas É isso aí Então